Olá, hoje apresento aos internautas a placa CERN SD Card. Essa é uma placa didática voltada para todos aqueles que desejam aprender a acessar um SD Card, para ler informações ou gravar informações. Essa placa didática vem equipada com o microcontrolador PIC 18F452, com entrada analógica, com display de CD, comunicação RS-232 e o conector para comunicar via 232 com o PC ou realizar a gravação no kit. O kit já vem com o gravador na própria placa, que funciona perfeitamente, desde que seu PC tenha uma porta serial 232. Ele também tem aqui a entrada para a fonte. Na aquisição do kit, você ganha essa placa, a fonte de orientação, um cabo de serial de comunicação e um CD, onde no CD você vai encontrar informações como exemplos, mostrando como acessar o SD Card para gerar um arquivo TXT, por exemplo, exemplos de acesso ao display de CD, exemplos de acesso ao conversor analógico digital, exemplos de acesso a botões e LEDs, etc. É um CD bem completo, que contém esquemas elétricos, datasheets, softwares, etc. Então, placa CERN ST Card é voltada para estudos com a memória ST Card, ideal para todos aqueles que querem desenvolver projetos com esse tipo de memória, podendo acessar a mesma para guardar informações em grandes volumes. Placa CERN ST Card, disponível à venda no nosso site, o cernetastutec.com.br. Em caso de dúvidas, fique à vontade de nos contactar. Placa CERN ST Card